Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai continuar com os vídeos para aprender português através da história do Brasil. Então o que eu quero que você faça para começar? Ativa a legenda ou em português ou na sua língua nativa para que você tenha um melhor aproveitamento do vídeo. Também peço bastante atenção nas palavras em destaque e na minha pronúncia, porque isso vai te ajudar a entender. Ok? Vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre a colonização, a descoberta do Brasil pelos portugueses. Como que tudo isso aconteceu? Vamos passo a passo. Entre 1947 e 1948, o explorador Vasco da Gama estava fazendo sua viagem em direção às Índias, não acreditou que mais uma viagem, não sou historiadora, mais uma vez, em direção às Índias, para comprar especiarias, para fazer comércio de especiarias. Naquela época, gente, era o que bombava, era um mundo muito louco. Só que em uma dessas viagens, ele percebeu que alguns pássaros voavam em direção ao ocidente como se fossem parar em terras. E ele achou isso interessante, porque ele falou, hum, talvez mais ao ocidente tenham terras. Então, seu escrivão, Álvaro Péria fez um registro disso. E esse registro fez com que muitos historiadores acreditassem que quando Pedro Álvaro Cabral chegou no Brasil, não foi tão acidental como eu aprendi na escola. Eles acreditavam que aquilo ali já tinha sido conversado. Mesmo porque, antes da viagem de Pedro Álvaro Cabral, Pedro Álvaro Cabral teve uma conversinha com Vasco da Gama. Bom, essa viagem de Vasco da Gama para as Índias, rendeu ao rei na época do Manuel 6 mil por cento de lucro. Ou seja, um lucro extraordinário. Então, o rei ficou super animado e já fez uma nova expedição com três navios e mil e quinhentas pessoas. Agora, quem comandava esses navios era Pedro Álvaro Cabral. E como eu já te disse, os historiadores acreditam que, antes de continuar a sua rota para as Índias, Pedro Álvaro Cabral deu ali um desvio para ver se encontrava alguma terra mais ao ocidente. A viagem de Pedro Álvaro Cabral começou em 9 de março. Foi em 9 de março que ele saiu ali do porto de Belém. E ele chegou no Brasil em 22 de abril. Cabral a portou na região que hoje é chamada de Cabralha, que é uma região ali na Bahia, perto de Porto Seguro, aliás, um ponto turístico maravilhoso. E ali ele teve os primeiros contatos com a terra e com os índios. O que ele fez ali nesse período? Ele ficou um período de 10 dias no Brasil. E nesses 10 dias ele manteve contato, contatos amistosos com os habitantes das terras, que passaram a ser chamados de índios, pelos europeus. Ele também rezou uma missa ali, na presença dos nativos. E eles colocaram uma cruz de quase 7 metros de altura, que significava que aquela terra agora pertencia ao reino de Portugal. Depois desses 10 dias, a frota continuou em direção às índias, mas um dos navios voltou a Portugal para dar as boas notícias para o rei. Só que eles não foram de mãos vazias. Eles levaram algumas coisas que eles encontraram aqui no Brasil. Quais foram essas coisas? Todas de pau-Brasil, que era uma madeira que a gente vai conversar um pouquinho mais tarde, alguns papagaios, alguns macacos e acredite se quiser, um índio. No comecinho, logo depois da descoberta, o rei de Portugal não se interessou demais por explorar o Brasil. Afinal de contas, ele tinha um lucro de 6 mil por cento com as especiarias da Índia. Ele não estava muito preocupado com outros negócios. Mas nos próximos anos, ele resolveu criar expedições exploratórias no Brasil, para ver se encontrava alguma coisa ali. Porque lembre-se que naquela época, eles não tinham a mínima ideia que o Brasil tinha ouro, por exemplo. Então, o que aconteceu? Ele chamou um novo navegador para ir até o Brasil, as novas terras, e ver o que tinha ali. Esse explorador foi o Gonçalo Coelho. E junto com ele, foi também Américo Vespúcio. Nessa viagem, Américo Vespúcio e outras também, Américo Vespúcio fez muitas descrições do que eram essas terras, essas novas terras descobertas. Por causa dessas cartas e de tanta dedicação de Américo Vespúcio, a América hoje é chamada América, em homenagem a esse grande explorador. Lá por 1503, os portugueses fizeram a primeira feitoria do Brasil, que era basicamente uma cabana e uma horta. Mais para frente, eles fizeram mais duas, uma em Pernambuco e outra na Bahia. E o principal, o principal sentido dessa feitoria era realmente marcar presença e também guardar o que o Brasil tinha de mais precioso, que era o pau-brasil. Agora, o que era o pau-brasil? O pau-brasil era uma madeira que tinha uma tinta, que tinha uma substância que os europeus usavam para tingir as roupas, que eu me lembro da escola de vermelho. Muito bem. Essa madeira já era conhecida e cultivada na Ásia. Só que o que aconteceu? Os otomanos tomaram Constantinopla e, com isso, deram ali uma fechada no comércio da Ásia, o que fez com que o preço do pau-brasil subisse muito. Então, ter pau-brasil no Brasil era uma excelente notícia. Por quê? Dinheiro. No começo, quem cortava as árvores de pau-brasil eram os próprios índios, mas eles não faziam de graça, não. Nesse momento, não era escravidão. Eles não tinham um momento ainda de escravidão de índios. Eles trocavam o seu trabalho por presentes, vamos dizer. Era uma forma de exploração, claro, mas, enfim, eles recebiam espelhos, pedaços de tecido, miçanga, e, como isso era novidade para eles, eles aceitavam numa boa, certo? Era pagamento pelo trabalho. Com as técnicas que os índios usavam, lembra lá do outro vídeo que eles não pensiam metalúrgica? Com as técnicas que eles usavam, uma árvore de pau-brasil levava três horas para ser derrubada. Já com a tecnologia dos portugueses, ou seja, o machado, essa mesma árvore era derrubada em 15 minutos. Bom, resultado disso. Desmatamento total. Muitas árvores foram derrubadas. Acredita-se que cerca de dois milhões de árvores de pau-brasil foram derrubadas e embarcadas para a Europa com o trabalho dos índios. Com o trabalho, não vamos chamar de forçado, dos índios. O que gerou, sim, depois de alguns anos, um problema sério. E hoje o pau-brasil é praticamente extinto no Brasil. A gente tem algumas reservas, mas já não é uma árvore que você vê em qualquer lugar aqui no Brasil. Eu mesma nunca vi pessoalmente uma. Bom, todo esse comércio começou a gerar, chamar a atenção das outras pessoas, vamos chamar assim. De maneira rápida, que eu vou explicar para vocês, fora aqui da história do Brasil. Espanha e Portugal estavam brigando pelo direito da posse dessas terras conhecidas. Então, foi feito um tratado chamado Tratado de Tordesillas, que basicamente fazia um traço no mapa todas as terras que fossem encontradas, e agora vamos ver a sentido da câmera. Para um lado, ia ser da Espanha, e do outro lado ia ser de Portugal. Essa, este era o macaco. Agora, outros países não estavam necessariamente contentes com isso. A França era uma delas, que queria um pouquinho desse comércio do pau-brasil. E a França começou a trazer navios para explorar essa madeira. O que gerou preocupação do rei de Portugal, que começou a pensar, hum, talvez precisamos fazer alguma coisa, pô, morrar melhor aquele país. Que na época não era um país. O rei de Portugal, então, mandou Afonso de Souza com 400 pessoas e 5 navios para fundar a primeira pila, vamos dizer assim, do Brasil. Além disso, essa expedição tinha que começar a capturar os navios estrangeiros que estavam aqui roubando o pau-brasil, vamos por assim, da coroa portuguesa. Então, em 22 de janeiro de 1532, fundou-se a primeira vila do Brasil, a vila de São Vicente, que hoje está em São Paulo, fica ali no estado de São Paulo. Era basicamente um forte, algumas casinhas, uma estrutura bem simplesinha. Mas é considerado o primeiro povoado português do Brasil. Enquanto Martim Afonso de Souza promovia a fundação aqui de São Vicente, o rei de Portugal não estava em bons lençóis. Por quê? Portugal estava passando por uma grande crise financeira, porque gastou muito dinheiro tentando colonizar áreas nas Índias e também na África. Além disso, houve um terremoto muito forte ali na região de Lisboa, que praticamente destruiu o país, destruiu a cidade, vamos por assim. Foi bem feito. O rei de Portugal, então, estava tentando resolver esses problemas. E a maneira que ele pensou foi, vou fazer uma colonização melhor ali nas terras descobertas. E o meio que ele usou foi as capitanias hereditadas, que eram basicamente pegar a terra, dividir em várias partes, dar para alguém cuidar e explorar com o seu próprio dinheiro ou com o dinheiro da iniciativa privada. Desse modo, o rei não ia ter que gastar, sim, colonizando esses lugares, mas a soberania final ali sobre as terras seria do próprio rei. Parecia um negócio interessante. Inclusive, esse método já tinha sido usado de colonização, já tinha sido usado nos Açores e nas Ilhas da Madeira. E tinha dado certo. Então, o rei devia estar confiante que ia dar tudo certo. O rei, então, dividiu a terra em 15 capitanias e começou a buscar pessoas para explorá-las. A aristocracia não estava muito interessada. Então, ele foi para os militares e os burocráticos que tinham condições financeiras de fazer ali o trabalho por ele só. Uma coisa interessante é que essas capitanias não podiam ser vendidas. Elas só podiam ser herdadas e exploradas. E para incentivar ainda mais essas pessoas que viriam explorar o Brasil, o atual Brasil, o rei ainda deu o direito a eles cobrar impostos e até mesmo escravizar os índios, entre outros benefícios, tá? Mas isso não foi o suficiente para fazer com que essas pessoas quisessem vir ao Brasil. Por quê? Quais eram os principais motivos? Esses exploradores não estavam amando a ideia de ter que financiar a sua vinda ao Brasil. Porque, afinal de contas, vir ao Brasil naquela época era muito perigoso, né? A viagem era perigosa. Estar aqui era perigoso. Então, isso já não animou muito esses exploradores. A segunda coisa que não animou muito os exploradores foi que eles tinham que aceitar e acolher um grupo de pessoas não muito queridas em Portugal. Essas pessoas eram conhecidas como degregadas. Não eram realmente criminosos. Eram geralmente pessoas que cometiam crimes de menos rigor, perigo, vamos por assim. Geralmente eram pessoas que ofendiam a corte, que faziam alguma coisa ali que não agradava, né? As lideranças. E por causa disso, eles eram condenados a vir ao Brasil e pagaram uma pena de um, dois, três, cinco anos, o tempo que eles decidissem. E esses colonizadores teriam que abrigá-los, recebê-los e ajudá-los. O que não foi uma ideia muito popular. O que aconteceu foi que muitos desses donatários, ou seja, essas pessoas que receberam as terras, nem mesmo vieram ao Brasil, nem tentaram explorar o Brasil. Outros tiveram finais trágicos, como por exemplo, um que sofreu, aliás, foram dois, parece, que sofreram naufrágeis. E um que foi devorado por índios. Mas nem tudo estava perdido. Alguns exploradores vieram sim para o Brasil e tiveram sucesso. Um deles foi o Duarte Coelho, o explorador que veio para a capitania de Pernambuco. Ele o que fez para fazer com que essa capitania se desenvolvesse? Ele incentivou que as pessoas que chegassem aqui, mantivessem raízes aqui, estabelecessem raízes aqui, principalmente casados e cipúndias, ele explorou sim a escravidão indígena. Ele incentivou a criação de gado, o cultivo do algodão e da cana-de-açúcar, que mais tarde seria realmente a base da economia protestida no Brasil da época. E ele também foi o primeiro a pedir escravos negros. Ele pediu ao rei de Portugal escravos que vieram do país de Gana. Foi o primeiro. Outra capitania que fez sucesso, vamos dizer assim, foi exatamente a de São Vicente, que tinha começado lá atrás. O explorador que fundou São Vicente, na realidade, nunca mais voltou para o Brasil. Mas outras filas ali na região foram fundadas e prosperaram. Uma delas foi a que foi fundada por Brascurvas, a de Santos. E Brascurvas fundou a primeira casa de misericórdia, ou seja, o primeiro hospital em terras brasileiras. Em 1544, já existiam três higienas de açúcar aqui no Brasil. Mas o lucro, na verdade, não vinha tanto ainda da cana-de-açúcar, mas sim da escravidão dos índios e desse comércio. Bom, mesmo com o sucesso dessas duas capitanias, o rei de Portugal percebeu que este projeto não ia dar certo. Por quê? Porque ele estava tendo muito conflito com os índios, ele estava sofrendo muito assédio dos navios franceses e a coisa, de modo geral, não estava funcionando. Como a economia em Portugal não estava para nada boa, ele resolveu fazer um novo governo, uma nova forma de governo, mais centralizada, que é o que nós vamos estudar no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado até aqui, que vocês estejam aprendendo bastante português, palavras novas. E o que eu peço para vocês? Que vocês nos ajudem compartilhando, dando seu like, comentando, porque isso mostra que vocês estão gostando do conteúdo e nos incentiva a fazer mais. Ok? Muito obrigada por assistir até aqui, um grande beijo para vocês e nos vemos na próxima. Bye, bye!